Música Só um salve rapaziada Já deixou o like? Já se inscreveu no canal? Mano, por favor mano, ajuda eu aí Se inscreve aí Deixa o like porque é só o vídeo chave Rapaziada Hoje eu vou pegar a moda do Rafael, mano Vou sair no giro Vou ter que ele pedir pra me trocar o óleo pra ele Trabalho o dia todo Vou deixar a vaela E vou mostrar como é que ficou pra ele Quero ver o que ele vai achar disso Vai gostar, vai gostar Mano, mas deixa o like rapaziada Deixa o like E deixa eu falar pra vocês Desculpa aí ó Pelo áudio, tá ligado? Pelo áudio do microfone Que ficou como? Mano, ficou muito perto do nariz, tá ligado? Então minha inspiração Ficou perto, tá ligado? Ficou um bagulho chato, tá ligado? Mas da próxima vez Eu prometo pra vocês que eu vou arrumar isso E vai ficar tranquilo, entendeu? Mano, é isso Assista o videão aí Deixa aquele like pra me ajudar Comenta alguma coisa Qualquer coisa, mano Comenta pra me ajudar Compartilha Pra nós chegar nos 30 mil Até o final do ano Pra nós fazer aquele especial de Natal Com mil graus, rapaziada Mano, e se bater mil Inscritos lá no outro canal Meu segundo canal Eu faço antes, mano Eu faço um antes Do especial de Natal E um especial de Natal Dois videão, entendeu? É, nós estamos juntos Acompanha o videão É isso Eu passei aqui pra dar uma explicação mesmo Do que vai acontecer no vídeo E Pedir desculpas lá pelo É, nós estamos juntos Acompanha Segundamente Deixa o like Se inscreve no canal, rapaziada Estamos indo ali Buscar a moda do Rafael Pra fazer outro corre pra ele, mano Mano, dar um grau de Mizuna É a pior coisa Não sente muito freio Mas então toma Placa Só Placa Não, não, carro não E aí, como vocês estão? Da hora legal? Mano, naquele dia Não deu certo trolar o Rafael Mas hoje eu vou Dar uma salada na moto dele, mano Nesse frio Sai de casa Pra ir trocar óleo Pra ele Oxi Tem que dar uma chavadinha Fala aí, rapaziada Não grita E aí, Abila É isso, rapaziada Peguei a moda de trampo Do meu parceiro Se ele estiver vendo esse vídeo Ele vai ficar bravo Vê o parceiro tentando aprender Mano, de Mizuna É foda Sei louco, rapaziada De Mizuna Não tem como, véi Não sente muito freio Do meu parceiro tentando Tá ligado? Tá ligado? Vê o parceiro E aí Achei Vê o parceiro Mano, eu ir Sentar no grau, bagulho frio, suave Não consigo confiar em Mizuno Menino, eu vou ficar o ojo Tade, asu? Tade, asu? Mandar pelo whatsapp pra mim Vou te chamar a traseira dele pra ele Vou te chamar a traseira dele pra ele Vou ficar doido Larga Só larga Com o pé no chão, rapaziada Por causa aqui, tá ligado Não confio muito No Mizuneira Assim é só largar e deixar ir Quero ver a reação dele, mano Mano, vou ir lá pro São Miguel com a moto assim Sem Sem retrô, sem dock Opa Segundo não Toma Deixa aí Já era Vambora Nem tinha voo muito Mas aqui, mano, é muito o Zé Paulinho Deixa o like aí, rapaziada Bichão, ele tá lá, ele dá pra prender o grau, mano Ó, o Zé Paul É, não, é nosso parceiro Ó Esquece, aqui é rodo grau, fio Vamos ralar na frente dos caras Mano Mano Acompanha essa trajetória aí Que eu vou fazer aqui agora Sem dock da moto Mano Mano, XR é um Natal Passei aqui como? Vou deixar um trechinho aí Viu aí, né? Ó, Gurgiú E aí, rapaziada Eu tô indo lá já, mano E... Vocês viram aí como ficou a traseira Não é carro, filha da puta Vocês viram como ficou a traseira aí, né? Não ficou tão muito chavada Por causa que ele tem que colocar o baú, mano Já tá no limite Já tá no limite, já, rapaziada, entendeu? E, mano, é foda Tem que colocar o baú na moto Mas Mil likes Mil likes Eu deixava esse baú aí, ó Vai, passa, minha filha, passa Mil likes Eu deixava até pra não pegar nem o baú mais Depois eu pago um pra ele Rapaziada, deixa a dica de vídeo aí, mano Nos comentários aí, entendeu? Viu um vídeo que vocês querem Que nem o vídeo de Jala Malméu, tá lá Quero fazer parte 2, tá ligado? Quero fazer parte 2 que... Tô estigado pra deixavar aquela moto, mano E é isso, agora eu tô indo Tô indo lá pra São Miguel Como? Sem habilitação Habilitação vencida Sem retrovisor Traseira de chavada E sem o dock da moto Entendeu? Seja o que Deus quiser, mano Tô nem aí Por isso que eu sou um cara, mano Não ligo pra nada, João Tô nem aí, mano Quando eu tava na provisória Era em choque Passou a provisória Fih, esquece Não tô roubando Não tô matando Mano, quer levar a presa Leva Rafael, tira depois Caramba Porque é da hora Da repercada aqui com vocês, mano Nasci pra fazer isso Gosto pra caramba, rapaziada De digitar vídeo E mano Pode ter certeza, rapaziada Quando eu tiver com um monstrão mesmo no YouTube Que nem uns caras aí, ó Vou comprar outra XR pra mim Pode ter certeza Se fazer da minha outra, talvez Depois nós compramos outra Pega uma vez outro foguete Mas não se apegar, entendeu? Vermelho porque nós é ruim Nós não tá nem aí mesmo pra nada Clécio Quebrada em peso, mano Conheço todo mundo Intriga com um aqui, um ali Mas tá ligado Todo mundo tem, né, rapaziada O bagulho é louco Hoje em dia O bagulho é sinistro Sempre tem uns Panaca Pra arrastar É isso, mano Se acontecer alguma cogumial na estrada aí Eu começo a filmar pra vocês Acompanha o vídeo, ó E aí, rapaziada E agora? Trombei essa GCM E essa viatura aqui Sei não, viu? Meu Deus Geliei até o core Os caras passaram furando ali, mano A conta é fazer isso, mano Passar suave Tô com a minha menina na garupa Se mudar pra lá Eu vou parar, entendeu? Escravida de ninguém, não A minha não é estaca o foda-se aí E mete marcha São Miguel Tamo chegando já, mano Tô lá na Moto One, lá, rapaziada Quem é da quebrada Tá ligado Quem for por mim lá também Tem uns descontinhos, hein, mano Ganhando uns descontos Só encostar lá e falar Que foi por mim Que tem aquele velho desconto Pra quem não sabe onde é Eu já vou mostrar aqui agora Isso aí é vinho, filho Tem capacete Tudo você pensar que tem Aí, ó Essa loja é grandão, né Você já viu os capacetes De estar aqui, mano Ó